Belintani se manifestou sobre a situação que foi divulgada no dia de ontem pelo NE45 acerca de um possível pré-contrato para poder adquirir a SAF do Santa Cruz, lá de Pernambuco. Santa Cruz também se manifestou e outros jornalistas falaram sobre essa situação. A gente vai trazer tudo isso aqui para você no dia de hoje, além da parcial de venda e ingresso e também a preparação para a partida de segunda contra o Botafogo. Vamos para mais conteúdo aqui no canal. Bahia! 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 Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Além disso, se você ainda não participou do concurso cultural, que pode premiar aí com um sócio esquadrão, com um plano de cerca de um ano de sócio esquadrão, são cinco vencedores no total, adianta o seu lado, não perca tempo, aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela, ou clique no primeiro link aí da descrição. O OneFootball tem feito esse concurso cultural para você, torcedor Tricolor. Essa parceria com o Somais Bahia, essa parceria com o Bahia, já vem de muitos anos e o próprio aplicativo já tem diversos benefícios, muitas coisas bacanas, muitas coisas interessantes, muitas coisas legais e funcionam de maneira gratuita. E você pode participar desse concurso cultural. Depois não fala que eu não te avisei, tá? O formulário fica aí aberto até amanhã. Então adiante o seu lado, não perca tempo e participe! Galera, primeira informação do nosso Platão Tricolor de hoje é sobre venda de ingressos para a partida de segunda-feira contra o Botafogo. Segunda, 20 horas, péssimo horário, segurança pública, transporte público de Salvador não contribuem, não ajudam, mas mesmo assim, já temos aí ingressos promocionais esgotados. Ali no Sudeste Inferioso, ingressos de R$ 20, R$ 40 e agora mais de R$ 30 mil já garantidos segunda-feira, às 20 horas, na Fonte. Além do site da Arena, neste feriado, há outras quatro opções presenciais para o torcedor. Só os contribuintes têm 50% de desconto online. E vale a pena lembrar que hoje continua acontecendo o mutirão, tá? Hoje continua acontecendo aí o mutirão lá no Shopping Bela Vista para troca de carteirinhas. Vá trocar sua carteirinha se você é do setor cadeira, Bahia da Massa ou bermuda e camiseta. Eu já troquei a minha carteirinha, já vou poder entrar de boa aí na partida de segunda-feira, beleza? Galera, outra informação do nosso plantão de golo de hoje, preparação, preparação para esse jogo. Bahia folgou no dia de ontem e hoje retomou as atividades. E a gente vê aí as atividades inicialmente na Academia. A gente se preparando para esse embate, para esse confronto diante da equipe do Botafogo. A grande novidade para esse jogo deve ser o retorno de Biel. Em compensação, o Anuco, por conta de questão de contrato atual, já que ele tem emprestado a Bahia pelo Botafogo. Deve ficar de fora. Qualquer tipo de novidade a gente estará atuando para vocês aí nos próximos dias. Vamos ver um treinamento especial que rolou após a atividade, ajustando a pontaria. Treinamento de faltas, ó. Olha aí quem já está engatilhado para poder cobrar. Será que está boa a pontaria? Está afinada? Tem mais, hein? Olha aí. Está vendo o jogo. Bora no jogo, papá. Está aí, treinamento de faltas após a atividade, ajustando a pontaria dos atletas. Gente, vamos falar agora sobre a situação polêmica, dá para dizer assim, sim, polêmica, de Guilherme Benitani, o presidente do Bahia, da Associação Esporte Clube Bahia, que tem aí mandato em vigor até o final do ano, até o final de 2023. Apareceu ontem na informação vinculada pelo NE45 de que estaria já com o pré-contrato ali assinado com o Santa Cruz para poder adquirir a SAP da equipe pernambucana. A gente vai entender um pouco melhor a situação e trazer aqui alguns pontos, alguns esclarecimentos, algumas declarações. Cássio Cardoso, por exemplo, disse que o telefone de Guilherme Benitani não deve ter parado hoje em conversa comigo disse que essa história de pré-contrato é pura espuma. Antes de trazer a declaração do Santa Cruz sobre a situação, vamos trazer aqui o que disse Guilherme Benitani, o que falou Guilherme Benitani sobre esse caso. Ele disse o seguinte, em breve vou começar a investir no futebol. Após o closing da SAP do Bahia, começarei a pensar nisso de forma mais concreta. Mas só vou investir em algo após fechar esse ciclo no Bahia, que é a prioridade agora. Sobre a SAP do Santa Cruz, tive um contato com o presidente Antônio Luiz. Falamos como sobre construir uma boa SAP e os passos necessários. Estou vendo muita consistência nos passos que estão sendo dados pelo Santa Cruz. Seria uma honra para mim, um clube espetacular. Mas não houve nenhum avanço concreto. Não é meu momento agora. Estou em fase final da SAP do Bahia. Esse é o meu foco agora. Após a conclusão da SAP do Bahia, pensarei sobre qualquer assunto relativo a investimentos no futebol. Foi o que disse aí Guilherme Benitani. Vamos trazer agora a nota do Santa Cruz para a gente poder trazer aqui todos os lados dessa moeda. Ontem em vídeo a gente trouxe a matéria do NE45, a apuração deles. Agora a fala de Guilherme Benitani. Agora vamos trazer a nota oficial esclarecendo sobre o SAP que o Santa Cruz emitiu. Está aí. O Santa Cruz Futebol Clube informa que na noite desta quinta-feira, dia 20, recebeu com surpresa a notícia divulgada por um veículo de comunicação informando que o clube haveria um pré-contrato assinado com a negociação da SAP com um grupo de investidor. O clube vem, por meio desta, informar que recebeu contato de diversos grupos interessados em analisar as condições para a aquisição da participação na SAP do Santa Cruz, dentre os quais o grupo mencionado na matéria. Salientamos também compromisso firmado com mais de um grupo interessado mediante contrato de confidencialidade para a simples troca de informações entre as partes. Contrato similar aí que o Bahia teve com o Grupo Cítina em algum momento. O próprio Benitani relatou isso. Porém, não houve quaisquer avanços nas tentativas preliminares e tampouco a assinatura de qualquer instrumento preliminar ou de caráter vinculante que pudesse ensejar a publicação da matéria em questão, menos ainda através do veículo de comunicação de fora do estado de Pernambuco. A diretoria executiva do Santa Cruz segue firme no processo de reestruturar o clube, tanto no âmbito de recuperação judicial em curso, quanto por meio de parceria com o investidor da SAP, que compartilhe com a visão de futuro do clube. Assumimos o compromisso de divulgar qualquer negócio concreto através dos nossos canais oficiais de comunicação. Então, logo, haja a formalização de qualquer negócio que envolva o seu processo de reestruturação. Vamos lá. Vamos falar sobre isso e trazer opiniões aqui de Darino e Ivanzinho, porque o presidente Guilherme Benitani só pode fazer qualquer tipo de tratativa concreta e tudo mais com alguma agremiação, com alguma instituição, depois que acabar o seu mandato como presidente da Associação Esporte Clube Bahia. Vamos trazer aqui o que trouxe Darino Senna. Ele falou que em A45 publicou que grupo com o Benitani Goulart e o empresário dele, o Pitombeira, tem interesse na SAF do Santa Cruz. O Benitani cobrou fonte, como se jornalista tivesse a obrigação de revelar, mostrando desconhecer a Constituição Federal. Em nota, Santa confirmou o contato do grupo. Concluindo aqui. Estatuto do Bahia exige dedicação exclusiva do presidente e proíbe sociedade com jogador ou empresário de atleta, o Conselho Deliberativo do Clube tem a obrigação de apurar melhor essa história. Está aí a reivindicação do nosso querido Darino Senna sobre esse caso. Sinal de alerta ligado aí. Realmente, tem que estar atento a tudo e tomar as medidas necessárias caso realmente tenha avançado. O Benitani negou que tenha ido para vias de fato, entre aspas, mas é importante ficar atento em monitorais, querendo ou não, também é um dos papéis do Conselho Deliberativo, torcedor de maneira geral também. E olha, o Ivan Marques, ele falou aqui, abraço aí para ele, que trabalha junto com Darino. Empresa aberta no dia 16 de dezembro de 2022. O Benitani só deixará a presidência do Bahia oficialmente em 1º de janeiro de 2024. E 2024 foi isso que disse aí o Ivan, destacando essa diferença de datas aí que permite, de certa forma, lá na frente, a partir do dia 1º de janeiro, que o Benitani possa fazer qualquer tipo de negociação para poder adquirir a SAF de outro clube. Bom, recentemente o Correio tinha soltado essa notícia de que Ricardo Goulart, após a aposentadoria, pretendia investir em algum time para poder torná-lo SAF e tudo mais. O Santa Cruz vive um processo desse, né? Depende de um grupo investidor para poder formalizar a sociedade anônima do futebol. E aí agora surge a situação envolvendo o Guilherme Benitani e Pitombeira. Vale lembrar que Pitombeira foi o cara, inclusive essa foi a notícia exclusiva nossa, primeira mão nossa, lá no ano passado, que fez a ligação, a conexão entre Bahia e City Football Group. Ele levou o Gabriel Jesus para o City, tem uma relação próxima com o grupo, intermediou o negócio para que o Bahia pudesse fechar com o City Football Group. Então existe uma relação aí para além das tratativas de atletas, né? De contratação de atletas entre Paulo Pitombeira e Guilherme Benitani e agora surge o Ricardo Goulart, que é empresariado pelo Paulo Pitombeira, tá? Enfim, muita água para passar por debaixo dessa ponte, né? Espero que Benitani esteja de verdade focado no Bahia, porque apesar da gente, a maioria da torcida está aí ligada à pena no futebol, querendo resultados no futebol, existe uma associação para ser cuidada e resultados também precisam ser dados. O Conselho tem cobrado o Benitani com relação a isso, com relação ao desdobramento acerca do desenvolvimento de investimentos na Associação Esporte Clube Bahia e a gente espera que os resultados surjam aí a curto prazo, tá? É isso, galera. Este foi o nosso Plotão do Clube de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilha. Forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mano Nordeste. E você?